Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? A partir de agora o Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim, edição de quarta-feira 23 de dezembro e quinta-feira véspera de Natal 24 de dezembro de 2020, vamos às manchetes! Marcelo Crivella vai para a prisão domiciliar e usar a tornozeleira eletrônica, decide de STJ. Gestão de Crivella ficou mais marcada por episódios polêmicos do que por cuidar das pessoas. Marcelo Crivella entregou o celular de outra pessoa durante a investigação. Especialistas, Crivella tem as dificuldades para se livrar da prisão, penas podem ultrapassar 40 anos. Crivella é a chamada de 01 no QG da propina. Forte chuva em Duque de Caxias mata uma pessoa. O homem faz stand-up battle para fugir de enchente em ano 6. Igreja Universal é citada em pedido de prisão de Crivella, movimentação anormal de 6 milhões de reais. Jorge Felipe vai assumir a prefeitura após prisão de Crivella. Secretaria Municipal de Saúde Beatriz Busch pede exoneração do cargo. Nova variante do Chorão Apaz é identificado no estado do Rio. Coordenadoria da Diversidade Sexual faz apelo para informações de trans desaparecida. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Neymar só voltará aos gramados ano que vem, informa Paris Saint Germain. Digente do Independiente descarta prorrogar empréstimos de penitas. Não é possível. Senne diz entender a irritação de Derrascaeta com substituição. Ninguém quer sair. Felipe Melo se posiciona contra o Aziz, mas pede cautela em caso Gerson. Botafogo encaminha a renovação com o volante Cícero. O futuro de Marcos Paulo no Fluminense só deve ser resolvido em 2021. Na coluna Gaza, me decepcionei com Ludmilla e deixei até ser fã de ex-advogado. Bianca Andrade confirma a gravidez. Bianca Andrade, para quem não sabe, é a boca rosa. É. Então... Muito bem. Tudo muito recente e não tem o que falar, diz Marcelo Maguano sobre a fé com cantora. Bruna Marquezine revela ser uma pessoa chata. Eu achava que nem gostava de macho, conta Poca. Que antigamente era Pocahontas, agora é Pocahontas. O nome da cantora. Tatisato testa positivo para a Covil de 19. Tatisato é aquela cantora que foi da dupla Princesa e o Plebeu, dupla de funk. José Loueta é flagrado aos beijos como modelo e ex-mix. Paulo Gustavo garante gargalhadas com 220 volts na Globo. Super feliz e orgulhoso. Glória Maria relembra o especial Roberto Carlos em Jeusalém. Ele estava em estado de graça. Filha de 97, Bruna, emociona na web com vídeos sobre gratidão. Luan Santana diz que gostaria de atuar no remake de Pantanal. Seria muito grato. Ex-BB Victor Hugo apresenta a melhora no quadro de Covil de 19. Após sair das redes sociais do racismo, Ludmila participa do especial de Natal do The Voice Brasil. Na coluna no WhatsApp. Será que todos os ex-presidência acusaram o convite de João Duarte Jr. para tomar a vacina contra a Covil de 19? E ainda, será que a Associação Médica Americana recomenda hidroxicloroquina em tratamento da Covil de 19? E ainda, será que o STF impediu a obrigatoriedade da vacinação contra a Sarampo para imigrantes venezuelanos? No destaque bizarro, cientista russo que trabalhava por vacina contra a Covil de 19 morre após cair do 14º andar de prédio. Circunstâncias estranhas. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal André Mourinho começa agora. É parceiro mesmo, hein? Com uma maravilha. E usando a Amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha! Chega ao estilo e um gol! Mais uma pra minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco? Amanco! Amanco! Mais uma pra conta. Boa, seu Túlio. E agora com vocês, o Hit da Virada. Já pensou sua vida mudar? Tudo melhorar? Sua sorte virá. Já pensou? Milhões de sorrisos com nossos amigos. Milhões de motivos. Pode apostar sua felicidade virá, virá. Ano novo, vida nova, tá na hora de comemorar. Eu tô, eu tô, eu tô na Mega, Mega, Mega da Virada. Mega da Virada! Ai! Eu tô ligado na Mega da Virada. E você? Prêmio estimado em 300 milhões de reais e não acumula. Já pensou? Aposte! Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô! Chegou o Pix. O jeito mais fácil de receber, pagar e transferir dinheiro. Com Pix é Rapidix. Cai na conta em segundos. Com Pix é Facilix. É aceito de qualquer banco pra qualquer banco. Com Pix é Tranquilix. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora é Pix. Fácil, rápido e seguro. Experimente! É o Banco Central gerando mais valor para os brasileiros. Banco Central. Governo Federal. Dezembro vem o Natal. Os presentes mais bonitos. As lembranças mais humanas. Pra seus entes queridos, todos vão comprar. Na Pernambucana. Em todos os lares, que a paz seja total. E mais os nossos votos de um feliz Natal. Momento especial. Os amigos vão chegando. A família reunida. Com amor e a esperança. Vamos celebrar. A emoção da vida. Que esta noite seja uma festa musical. E mais os nossos votos de um feliz Natal. Um feliz Natal. Embeleze. Sempre linda, sempre eu. Novex. Sempre novo, sempre liberado. Se joga. É vegano quem curte. Resultado na hora. Novex Superfood. Tô com Novex. Feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito. Sou assim. Lisão do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo. Que está. Já. E assistindo. Já deu seu like. Bem gostoso. Não cara. Dê. Dê o seu like. Assim. Você vai fazer. O canal André Amorim. Crescer ainda mais. E. Fazer o André Amorim. Ser mais conhecido. Nas redes sociais. E nos meios de comunicação. Certo? Ah. Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fundo. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah. Já deu uma. Bada lá. Bada lá no sininho. Blim. 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 Ó. Ative o sininho. Para receber as notificações. Do nosso jornal André Amorim. Entre os vídeos aleatórios. Que eu gravo. Para vocês. Que me assistem. No canal André Amorim. Tá bom? E agora. As notícias. As notificações. Por favor. Marcello Crivella vai para a prisão domiciliar e usar a torno da lei eletrônica. Decide STJ. Ministro Humberto Martins. Ainda invide o Crivella de manter contato com terceiros. Exceto familiares próximos, profissionais de saúde e advogados. O presidente superior do Tribunal de Justiça. STJ. Ministro Humberto Martins. Decide na noite desta terça-feira de 23. Colocar em prisão domiciliar com torno da lei eletrônica. O prefeito do Rio Marcelo Crivella do Republicanos. Há nove dias de deixar o cargo, Crivella foi preso. Acusado de chefiar o queijo da propina e instalado no Executivo Caioca. Não obstante, o juízo tem apontado elementos que em tese justifiquem a prisão preventiva e entendo que não ficou caracterizada a impossibilidade de adução de medida cautelar substitutiva menos gravosa, observou Martins. O ministro decidiu sobre o habeas corpus do prefeito por ser o responsável pela análise dos casos considerados urgentes durante o recesso da STJ. Segundo a investigação, ao menos 53 milhões de reais tenham sido arrecadados pelo esquema. Além dele, oito pessoas foram alvos de pedidos de prisão preventiva, incluindo o empresário Rafael Alves apontado como operador. O autor da denúncia atingiu 26 investigados. Os crimes imputados são corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Durante a eleição deste ano, quando perdeu o segundo turno para Eduardo Paes, do Democratas, Crivella afirmou várias vezes que a cidade não deveria eleger o adversário, porque ele seria preso. O prefeito se agarrou ao bolsonarismo para tentar reverter a ampla rejeição durante o período eleitoral, apelando para temas morais. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre o preso do aliado. Segundo o MP, o esquema foi mantido mesmo após duas operações policiais que cumpriram o mandato de busca e apreensão neste ano em endereços de Crivella, de Alves e outros acusados. Há dois anos, a política fluminense já havia protagonizado a situação parecida com a prisão governador do estado Luiz Fernando Pezão, do MDB. Prestes a deixar o cargo, Pezão foi detido em pleno Palácio Langeiras. O Ministério Público justificou a prisão neste momento com o argumento de que o prefeito ameaçava as investigações. Ele tinha, por exemplo, fornecido um telefone celular que não era o seu quando foi alvo de buscas em setembro. De acordo com os representantes do MP, o tamanho do material investigativo também favoreceu a denúncia neste momento. Tivemos uma investigação que se desenvolveu desde 2018 com 2 teras de tamanho. Imagina se a gente espera o dia 1º de janeiro e entrega toda a investigação para um promotor de primeiro grau, afirmou o subprocurador-geral de justiça Ricardo Martins, referindo-se a perda de foro. O errado seria ter empurrado com a barriga e deixado para um colega desenvolver sozinho uma denúncia dessa. Não teve nenhum cunho político, ou não temos nenhum viés político nessa história. Na prática, a promotoria calculou o momento da operação, levando em conta o período eleitoral, quando também receberia a crítica e se prendesse o prefeito e candidato e a perda do fogo, que mudaria toda a competência do caso. A operação de setembro foi central para acelerar o processo e resultar na prisão do prefeito. Uma das justificativas para a prisão ou para a detenção preventiva, segundo a desembargadora Roselena Pena Marcelo Guita, é que Crivella entregou um celular que não era seu aos agentes que cumpriram o mandado na sua casa. A farsa foi identificada pelo MP, após analisar dados do aparelho. Isso foi tido como uma forma de tentar atrapalhar as investigações. Após esta operação, quatro citados na investigação, resolveram procurar um MP para colaborar com as apurações. João Alberto Filipe Barreto, Ricardo Siqueira Rodrigues, Carlos Eduardo Rocha Leão e João Carlos Gonçalves Regado. Esses depoimentos são tidos como centrais para envasais suspeitos iniciais levantados pelo Grupo de Atribuição Original e Criminal, Galcrim, comandado pelo promotor Cláucio Cardoso. Ao ser preso, Crivella se disse vítima de perseguição política, sem explicar quem teria interesse na sua defensão. Lutei contra o pedágio ilegal, tirei recursos do Carnaval, negociei o VLT, foi o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro, alegou a ele na cidade da polícia. Além de Crivella e Rafael Alves foram alvo de pedidos de prisão preventiva, o ex-senador Eduardo Lopes, que está foi agido, o ex-tesoureiro de Crivella Mauro Macedo, o delegado aposentado Fernando Moraes e outros envolvidos no esquema. Entre os denunciados está também o marqueteiro Marcelo Falhaber, que na última eleição trabalhou na campanha de paz. Após cerca de quatro horas de audiência de custódia, a prisão foi mantida pela justiça. Crivella seria encaminhada no início desta noite para o presídio de Benfica na Zona Norte, espécie de porta de entrada do sistema penitenciário fluminense. De lá, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, iria determinar para onde cada preso vai ser levado. Como então o vice-prefeito Fernando MacDovell morreu durante o mandato, quem assume a prefeitura até a paz assumir é o presidente da Câmara Municipal, Jorge Felipe do Democratas, um veterano da casa. Aos 70 anos e caminhando para o seu oitavo mandato, Felipe terá como prioridade, neste curto período, o pagamento do 13º dos Servidores Municipais e o combate ao Rio de 2019. Desde que foi comunicado da integridade, Felipe já se reuniu com o mundo. A gestão de Crivella ficou mais marcada por episódios polêmicos do que por cuidar das pessoas. Fala com a Márcia! Guardiões do Crivella e queijo da propina foram alguns dos acontecimentos que marcaram de forma negativa os quatro anos de governo do bispo como prefeito do Rio. O governo do agora prefeito afastado Marcelo Crivella do Republicanos foi eleito em 2016 com a promessa de cuidar das pessoas. Porém, ao longo dos seus quatro anos de mandato, a gestão de Crivella ficou marcada muito mais com uma série de denúncias, pedidos de impeachment, CPIs, operações e polêmicas. Com isso, após a prisão de Crivella na manhã desta terça-feira, o dia resolveu relembrar os momentos mais turbulentos do governo do bispo. Em 2018, Crivella chegou a oferecer ajuda aos líderes de igreja que estivessem com problemas de PTU em uma reunião secreta no palácio da cidade em Botafogo, na zona sul. Além disso, o prefeito afastado se viu diante de uma suspeita de facilitar o atendimento de fiéis que precisavam de cirurgias, catarata e varizes. O episódio ficou conhecido como Crivella do Crivella no Crivella do Crivella e reuniu funcionais da Comurbe para pedir voto ao seu filho, Marcelo Rod, que concorria a vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2018. O encontro aconteceu na quadra da Escola de Samba, Estado de Sá, no centro do Rio. Já este ano, uma reportagem da TV Globo mostrou que funcionários da prefeitura do Rio eram pagos com dinheiro público para dar plantões a portas de hospitais municipais para atrapalhar reportagens e impedir a denúncia de problemas na saúde. O caso ficou famoso como Guardiões do Crivella e o mesmo nome do grupo do WhatsApp, onde o esquema era combinado diariamente. Integrantes da cúpula do governo faziam parte do grupo, inclusive Marcelo Crivella. Vale ressaltar que um pedido de impeachment foi aberto contra o prefeito em decorrência da descança. No entanto, os veeadores rejeitaram a abertura do processo por 25 votos a 23. Por fim, de acordo com a operação do MPRJ e da Polícia Civil, Crivella foi preso na manhã 10 de 15 de 22, após ser apontado como líder da organização criminosa que agia no QG da propina à prefeitura do Rio. Além do prefeito afastado, também foram presos os empresários Rafael Alves, homem forte de Crivella e apontado como vereador do esquema, o delegado Fernando Moraes, o ex-tesorio de Crivella Mauro Macias e os empresários Adenor Gonçalves e Cristiano Stockler, da AES Segurso. Um pedido de impeachment também havia aberto contra o prefeito Crivella, porém os veeadores rejeitaram novamente a abertura do processo, desta vez por 24 votos a 20. Marcelo Crivella entregou o celular de outra pessoa durante a investigação. Crivella e outros cinco alvos foram presos em operação do MPRJ e da Polícia Civil contra um QG da propina na prefeitura nesta terça-feira. A decisão judicial que resultou na prisão do prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, assinada pela desembargadora Roselena Pena, Marcelo Guita, menciona que o chefe do Poder Executivo Municipal entregou um aparelho celular de outra pessoa durante uma investigação em setembro, quando houve um pedido de busca e apreensão em sua residência. Além de Crivella, outros cinco alvos foram presos em operação do MPRJ e da Polícia Civil contra um QG da propina na prefeitura nesta terça-feira. Entre eles, o empresário do MPRJ e apontado como operador do MPRJ, o delegado Fernando Moraes, o ex-tesoreiro de Crivella, Mauro Maceio, e os empresários Adorno Gonçalves e Cristiano Stockler, da AESTIGUR. E para finalizar o quesito conveniência da instrução criminal, durante o cumprimento dos mandatos de busca e apreensão expedidos, o prefeito Marcelo Crivella, assim como o também denunciado Mauro Maceio, demonstra de que pretendem colocar todos os obstáculos à apoiação dos fatos na busca da verdade real, pois o prefeito, naquela ocasião, entregou aos agentes encarregados da dirigência, afirmando ser, de seu uso, um aparelho de telefone celular de terceiro, diz parte da decisão obtida pelo jornal TIR. A desembargadora destaca ainda que a fraude foi constatada a partir de exame no aparelho apreendido. Tal fato, sobre o qual o Ministério Público discorreu com riqueza de detalhes, foi apurado mediante o exame dos dados armazenados no estado do aparelho, inclusive a aditramento do seu percurso por meio dos dados armazenados no GPS, tudo devidamente documentado nos aulas. Esse tipo de conduta, aliás, parece ser uma prática constante entre os membros da Organização Criminosa, completa Roselena Pena e Marcelo Guita. Esquema se intensificou nas eleições de 2016, aponta a denúncia. De acordo com os apoiamentos prestados pelo doleiro Sérgio Misraia, a Polícia Civil do Rio, a empreitada criminosa teria se intensificado em 2016, durante a campanha eleitoral de Marcelo Crivella. Segundo a decisão judicial, que culminou com as prisões desta terça-feira, naquela ocasião Rafael Alves pediu a Crivella que providenciasse contas bancárias, pelas quais pudesse receber quantias em espécie a serem utilizadas na refeia da campanha. Uma vez eleito Marcelo Crivella o denunciado, Rafael Alves passou a ocupar uma sala na sede da RioTour, mesmo sem exercer qualquer cargo público. Local onde o colaborador esteve, por diversas vezes, para lhe entregar valores em espécie de proveniência às operações de troca de cheques, mediante cobrança de taxas de serviço. De acordo com a deleção de Misraia, Rafael Alves cobrava propina para autorizar o pagamento de faturas atrasadas à empresa criadoras da Prefeitura, destinando um percentual de 20% a 30% a Marcelo Alves, irmão de Rafael Alves, e então presidente da RioTour, e outro percentual ao próprio prefeito Marcelo Crivella. Corrubando os fatos narrados pelo colaborador Sérgio Misraia, na data da sua prisão pela Polícia Federal, foi arrecadado na sua casa um cheque no valor de R$ 70 mil, da empresa Rande Acessoria, pertencente ao empresário e hoje denunciado, o colaborador João Alberto Felipe Barreto, acrescenta à desembargadora. Lembrando que você pode acessar as minhas redes sociais, você pode acessar o Instagram, o Twitter, o TikTok e o Facebook, tá bom? No cantinho esquerdo na tela, tá certo? Especialistas Crivella tem as dificuldades para se livrar da prisão. Penas podem ultrapassar 40 anos. As advogadas ouvidas pelo jornal O Dia dizem que o prefeito deve ser julgado em até 120 dias, prorrogáveis por mais 120. Eles divergem sobre legalidade da detenção. O prefeito Marcelo Crivella dos Republicanos não deve conseguir se livrar facilmente da prisão, após a operação realizada nesta terça-feira pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Rio, contra o QG da propena na Prefeitura do Rio. Para Igor de Carvalho, advogado criminalista, mestre em Direito e professor de processo penal, em razão do recesso forense, o prefeito terá algumas dificuldades para recorrer à contramedida. No entanto, segundo ele, poderá fazê-lo no plantão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e se for negado, no Supremo Tribunal Federal, STF. A pena máxima após os crimes imputados na denúncia, conforme Carvalho, somadas, ultrapassam 40 anos de prisão. Em relação à questão da prisão no final do ano, tornou-se uma prática corriqueira e infeliz o decreto de prisões durante o recesso judiciário. Trata-se de uma tática desleal para dificultar que os acusados se socorram dos meios jurídicos cabíveis, como Hebras Corpus, para tribunais feiores, STJ e STF, já que o expediente se encontra imitado, avalia o especialista. De acordo com o advogado Leandro Souza, após a audiência de custódia marcada para a tarde desta terça-feira no Tribunal de Justiça do Rio, o prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça e a instrução criminal não pode aceder a 120 dias, quando o réu estiver preso, como é o caso de Cruvela. Este prazo, segundo o especialista, pode ser prorrogado por mais 120 dias, por decisão fundamentada devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fatos malos. Acho muito difícil o juiz conceder um habeas corpus, que é um remédio constitucional, porque não existe ilegalidade ou abuso de poder, que são requisitos fundamentais, que trata sobre a ameaça ou violação e liberdade de locomoção dos réus. A sentença foi muito bem fundamentada. Existem indícios do cometimento do crime por parte dos envolvidos, e também existe requisito fundamental para se manter presos todos os envolvidos, que é justamente a parte da complexidade para se manter a ordem econômica, ordem pública, perante o Estado. Conclui Souza. Especialistas divergem sobre legalidade da prisão. Os especialistas ouvidos pelo jornal O Dia divergem quanto a legalidade da prisão do prefeito Marcelo Crivella. Ao advogado Igor de Carvalho, muitos fatos narrados pela desigualdadora Rosa Helena Pena Macedo Guita na decisão da prisão, se referem ao passado e não justificariam a prisão permitida. Já Leandro Souza avalia a decisão como bem fundamentada e acha difícil que Vivera conseguisse um habeas corpus. Isso porque para ele não existe ilegalidade ou abuso de poder. Igor de Carvalho argumenta que a decisão foi um tanto estranha em relação ao tempo em que foi realizada. Faltavam menos de 10 dias para que o mandato do prefeito Crivella se encerrasse, e com isso a desigualdadora relatora perderia a competência para julgá-lo, em razão da perda do foro por prerrogativa de função, popularmente chamado de foro privilegiado, diz o especialista. Ele pondera ainda que os crimes narrados, segundo as investigações, tenham se iniciado ainda na campanha de 2016, ou seja, possuem uma certa estabilidade, não parecendo ser algo ocasional, ressalta. Muitos dos fatos narrados se referem ao passado, sobretudo quanto ao prefeito Crivella. E a prisão preventiva, como se trata de uma medida cautelar, deveria se cingir ao presente ou ao futuro, acrescenta Carvalho. O fato mais problemático para o atual prefeito, no que tange aos requisitos da prisão, seria a suposta tentativa de ocultação celular, se o Ministério Público tem entregado o celular de outra pessoa no lugar seu. Porém, há um princípio no processo penal de que o acusado não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Portanto, tecnicamente, ele não é obrigado a colaborar com a medida de busca e apreensão, destacar lá. Por outro lado, o advogado Leandro Souza argumenta que a decisão tem como fundamento o artigo 312 do Código de Processo Penal, uma inovação trazida pela Lei 13.964 de 2019, a chamada Lei do Pacote Anticrimes, e também teve como fundamentação a Lei 12.850 de 2013, alterar a redação do artigo 312 do Código de Processo Penal e introduzir uma grande modificação dos requisitos para a decretação da prisão preventiva no processo penal brasileiro. Ou seja, para a prisão do prefeito ter ocorrido, é porque existem provas da existência do crime e indícios o suficiente da autoria. E para se manter a garantia da ordem pública e da ordem econômica, foi decretada a prisão, defende o especialista. Souza também pondera que a audiência de custódia, a qual os presos serão submetidos após a prisão preventiva, reforma a prisão preventiva, e hoje eles vão passar por essa audiência de custódia para verificar a legalidade do procedimento. Vão avaliar o procedimento no momento da prisão, conforme determinou o ministro da SPF, a ação Fachin, e determinou em dezembro que qualquer tipo de prisão no Rio deveria ser submetida à audiência de custódia até 24 horas depois, e não somente às prisões em flagrante. O juiz pode conceder os benefícios da ação premiada, e aí vai ficar a critério do juiz. O prefeito tem direito à ampla defesa e ao contraditório, afirma Leandro Souza. A sentença foi muito bem fundamentada. Existem indícios do cometimento do crime por parte dos envolvidos, e também existe o requisito fundamental para se manter preso todos os envolvidos, que é justamente a parte da complexidade, para se manter a ordem econômica, a ordem pública perante o Estado. Acrescento à Souza. Crivella é a chamada de 01, que é de exa-propena. Em decisão das prisões, o desembargador apontou que crimes foram cometidos de 20 anos de mandato. Esse esquema se intensificou nas eleições de 2016. O prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, é a chamada de 01, em mensagens de WhatsApp trocadas pelos integrantes da organização criminosa do esquema do que é de exa-propena, que levou à prisão do prefeito, e outros cinco avos na manhã desta terça-feira. A decisão judicial, que culminou com as prisões, ensinada pela desembargadora Roselena Pena, Marcelo Guita, menciona que o colaborador Sérgio Misrae apresentou cópias das mensagens entre membros do esquema e que nelas cobrava o recebimento de determinada quantia, em espécie, a pedido 01, com o dinúmero atribuído ao prefeito. A desembargadora enfatiza que as investigações apontaram que os crimes foram cometidos de modo permanente ao longo de quatro anos de mandato, incluindo contradições, ou melhor, contratações fraudulentas e recebimento de propensos em diversos setores da administração pública. É verdade que o prefeito está prestes a encerrar o seu mandato, faltam poucos dias para tanto. Poder-se ir, então, argumentar que uma vez praticamente encerrada a sua gestão, não mais haveria que se falar em risco à ordem pública. Tal assertiva poderia até ser verdadeira, caso os ilícitos cometidos tivessem sido esporádicos. Todavia, consoante as investigações revelaram, os crimes foram cometidos de modo permanente ao longo dos quatro anos de mandato, verificando-se com contratações fraudulentas e recebimento de propensos nos mais variados setores da administração. As tratativas expúrias, na verdade, tiveram início ainda durante a campanha eleitoral e miravam as futuras contratações do governo. De acordo com a decisão judicial, no corpo do acordo de colaboração premiada, o doleiro Sérgio Misrae e colaboradores aderentes prestaram empolimentos e apresentaram diversas provas que revelaram ao Ministério Público a suposta existência de um implicado esquema criminoso envolvendo membros, administração municipal, empresários, pessoas físicas e jurídicas que funcionavam como laranjas, além de operadores do esquema. Os integrantes do esquema, apesar de não possuírem qualquer vínculo efetivo com a Prefeitura do Rio, de acordo com a decisão, interferiam nas tomadas de decisão, agilizando os pagamentos a empresas específicas e interferindo nos processos de licitação de forma a beneficiar aqueles empresários que assentiam em pagar propena ao grupo criminoso, aparentemente exigência pelo homem de confiança do prefeito Marcelo Crivella, Rafael Pedro Alves. Rafael Alves, diz a denúncia, apontava com o doleiro Sérgio Misrae para branquear os valores recebidos. Esquema se intensificou nas eleições de 2016, aponta a denúncia. De acordo com os apoiamentos prestados por Sérgio Misrae, apelicível do Rio, a empreitada criminosa teria se intensificado em 2016 durante a campanha eleitoral de Marcelo Crivella. Segundo a decisão judicial, que culminou com as prisões desta terça-feira, naquela ocasião, Rafael Alves pediu a Crivella que providenciasse contas bancárias, pelas quais pudesse receber quantias em espécie a ser utilizadas na referência da campanha. Uma vez eleito, Marcelo Crivella, denunciado a Rafael Alves, passou a ocupar Massa na sede da Rio Tua, mesmo sem exercer qualquer cargo público, local onde o colaborador esteve por diversas vezes para lhe entregar valores em espécie provenientes das operações de troca de cheques mediante cobrança de taxas de serviço. De acordo com a delegação de Israel, Rafael Alves cobrou a propina para autorizar o pagamento de faturas atrasadas a empresas credoras da prefeitura, destinando o percentual de 20% a 30% a Marcelo Alves, irmão de Rafael Alves, e então presidência Reutur, e outro percentual ao próprio prefeito Marcelo Crivella. Corroborando os fatos narrados pelo colaborador Sérgio Misrae, na data de sua prisão pela Polícia Federal, foi arrecadado na sua casa um cheque no valor de R$ 70 mil da empresa Rã de assessoria, pertencente ao empresário e hoje denunciado do colaborador João Alberto Felipe Barreto, acrescenta a desembargador. Forte chuva em Duque de Caxias mata uma pessoa. Segundo a Defesa Civil, a chuva também provocou o desarmamento de três casas e três veículos foram levados pela enxurrada. Uma pessoa morreu por consequência da forte chuva, que atingiu na tarde desta terça-feira no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A informação era prefeitura de Duque de Caxias. Moradores usaram as redes sociais para mostrar a força da água. Segundo o superintendente municipal de Defesa Civil, André Xavier, a chuva provocou até o momento um óbito, cuja vítima ainda não foi identificada, e o desarmamento de três casas. Três veículos também foram levados pela enxurrada. A localidade mais atingida até agora é o distrito de Xerém, em especial os bairros Carreteu e Santo Antônio. Cienes de alerta chegam a ser acionados e as equipes da Defesa Civil percorrem a cidade e acompanham as primeiras ocorrências registradas. O órgão orienta que, em caso de emergência, os moradores busquem locais seguros, recorrendo a Defesa Civil. Homem faz estenda o pedal para fugir de enchente em Ângel dos Reis. Abastado por uma enxurrada, que também atingiu a região. Um temporal que atingiu Ângel dos Reis na Costa Verde do Rio, nesta terça-feira, fez com que o morador da região desse um jeito para conseguir fugir de uma enchente que aconteceu na rua Coronel Carvalho, no centro. Ele, que não teve o nome divulgado, improvisou uma prancha e um remo, formando uma espécie de estenda ou pedal, para ir longe de um alagamento. Até o momento, não houve registro de mortos ou feridos. De acordo com a Defesa Civil, choveu 95 milímetros de água em um período de 4 horas. A orientação do órgão é que a população evite o contato com a água e fique atento aos SMS enviados para quem vive em áreas de risco. O morador que recebeu um aviso de evacuação deve procurar um ponto de apoio. Para receber os alertas, é preciso mandar um SMS para o número 40199, informando o CEP da residência. Carro arrastado em Paraty. Ainda nesta terça-feira, uma forte chuva atingiu a cidade de Paraty, que também faz parte da Costa Verde Fluminense. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver uma enxurrada arrastando um veículo no bairro Patrimônio. De acordo com as primeiras informações, o motorista do carro conseguiu sair do interior do mesmo e passa bem. A defesa civil de Paraty informou que, durante todo o dia, atendeu diversas ocorrências na cidade, como alagamentos, quedas de árvores e em vias públicas. Igreja Universal é citada em pedido de prisão de Crivella, movimentação anormal de 6 bilhões de reais. Informação aparece em despacho de desembargador que decreta prisão do prefeito e outros 6 acusados e seria um indício de lavagem de dinheiro. A Igreja Universal do Rio de Deus é citada nominalmente na decisão da desembargadora Roselena Pena Macedo Guita, que decreta prisão preventiva do principal grupo, que, segundo os investigadores, compõe a suposta organização criminosa que se instalou na Prefeitura do Rio desde a campanha eleitoral de 2016, formado por Marcelo Crivella, Rafael Alves, Mauro Macedo, Eduardo Bendito Lopes, Cristiano Borges, Stockler Campos, José Fernando Moraes Alves e Adenôme Gonçalves. Em seu despacho, a desembargadora diz em determinado trecho. E ainda com relação à lavagem de dinheiro, chamam a atenção as estritas relações religiosas mantidas entre o prefeito Marcelo Crivella, bispo licenciado da Igreja Universal do Rio de Deus, Mauro Macedo, primo do fundador da referida igreja, e Eduardo Bendito Lopes, bispo da mesma igreja, em cortejo com relatório de inteligência financeira no meu 42 de 1938, mediante o qual foi identificado e comunicado a movimentação financeira normal no âmbito daquela instituição religiosa, na ordem de quase 6 bilhões de reais no período compreendido entre 5 de maio de 2018 e 30 de abril de 2019, o que sugere a indevida utilização da igreja na ocultação da renda expulha, alferida com esquema de propinas. A desembargadora prossegue, até porque, como já observado, Mauro Macedo e Eduardo Bendito Lopes, ao lado de Rafael Alves, foram identificados como operadores financeiros do grupo criminoso, ocupando, assim dizer, o chamado primeiro escalão. Questionados sobre a suposta lavagem de dinheiro por meio da Igreja Universal do Rio de Deus, os investigadores do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil afirmaram em entrevista à coletiva, na tarde desta terça-feira, que não foi possível concluir pela efetiva utilização da Igreja Universal como fonte de lavagem de dinheiro. A Igreja Universal foi referida expressamente pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras e Relatórios de Inteligência Financeira, em razão de várias movimentações atípicas de valores em espécies exorbitantes. Em razão da menção do COAF em mensagem do próprio Rafael Alves, estas informações juntas indicam que a Universal é usada no esquema, mas a questão da lavagem de forma mais completa, ela ainda é um dos desobramentos que vai decorrer dessa investigação, diz Carlos Jairzinho Greco, como autor de justiça, assistente do grupo de atribuição original e criminal da Procuradoria Geral de Justiça, Galcrim, MPRJ. Segundo Greco, em uma das mensagens entre Rafael Alves e o prefeito Marcelo Crivella, em que a Igreja é citada, Rafael Alves dizem que o ameaçador, eu posso acabar com o governo, eu posso acabar com uma igreja. O dia fez contato com o setor de imprensa da Ilha Universal, mas ainda não obteve resposta. Jorge Felipe vai assumir a prefeitura, após prisão de Crivella. Quero tranquilizar os moradores da cidade de Rio de Janeiro, garantindo que a cidade não ficará sem comando, declarou presidente da Câmara Municipal. Com a prisão do prefeito Marcelo Crivella, nesta terça-feira, o presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, o vereador Jorge Felipe Dudem, vai assumir o cargo de prefeito do Rio até o dia 31 de dezembro. Na linha sucessória, Fernando Macdovell, vice-prefeito da cidade, assumiria, mas ele morreu em 20 de maio de 2018, em decorrência de um infarto. Por meio de notas, Jorge Felipe buscou tranquilizar os moradores da cidade e garantiu que o Rio não ficará sem comando na reta final de 2020. Ele se deslocou para a sede da prefeitura e disse que vai tomar as rédeas da situação. Quero tranquilizar os moradores da cidade de Rio de Janeiro, garantindo que a cidade não ficará sem comando nestes últimos dias da atual gestão. Já estou me encaminhando para a prefeitura, onde vou tomar as rédeas da situação, cumprindo o que determina a nossa Constituição. Como prefeito em exercício, vou orientar todos os secretários municipais e dirigentes de empresas e órgãos para que mantenham a máquina pública a pleno valor. Vamos trabalhar com afinco e dedicação até o último dia. Já conversei também com o prefeito eleito Eduardo Paes, declarou Felipe. A transição vai continuar e vamos fornecer todas as informações necessárias para a nova equipe. Vamos garantir o pleno funcionamento dos serviços municipais até o dia 1º de janeiro. O Rio de Janeiro tem prefeito. Acrescentou o presidente da Câmara dos Vereadores, o prefeito eleito do Rio Eduardo Paes do DEM, que é do mesmo partido, Jorge Felipe, tomou a posse no dia 1º de janeiro de 2021. Ele comentou no Twitter nesta terça-feira que já conversou com Jorge Felipe. Conversei nesta manhã com o presidente da Câmara dos Vereadores, Jorge Felipe, para que mobilizasse dirigentes municipais para continuar conduzindo suas obrigações e atendendo a população. Da mesma forma, mantemos o trabalho de transição que já vinha sendo tocado. Postou Paes. Uma das últimas postagens de Jorge Felipe nas redes sociais, no dia 30 de novembro, foi parabenizando Paes pela vitória nas eleições. O Rio vai voltar a dar certo. Parabéns, arroba Eduardo Paes, underline. Vamos juntos lutar sempre pelo Rio e pelos caiocas, publicou o veeador. Quem é Jorge Felipe? Jorge Felipe está no sétimo mandato como veeador. É o atual presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pela sexta vez consecutiva. Nascido em Crado e Mangu, é formado em direito. Jorge Felipe é autor da lei que implantou na cidade as histórias de horário integral e em turno único. Através da lei foram criadas as escolas da manhã e gradualmente todas as escolas municipais estão em horário integral com algevorso, atividades esportivas e culturais, lazer e refeições. Acredito muito na educação como caminho para transformar a nossa sociedade. Só há expectativa de futuro quando a educação é prioridade. Está provado que nos países onde houve opção pela educação integral, registrou-se um salto de qualidade do ensino a pessoas absolutamente qualificadas para o enfrentamento da vida e longe da criminalidade, afirmou o veeador em seu perfil no site da Câmara Municipal. Com o veeador e autor de leis importantes, como a que criou a Guarda Municipal, a que obrigou a Prefeitura a construir acesso para pessoas com deficiência física nas calçadas e a que tornou obrigatório a centro criouitária nos transportes públicos para pessoas com deficiência e idosos de distância. A feiação Cristóvão é um projeto criado por lei de Jorge Felipe. Criou ainda a lei que regulamentou o serviço de táxi na cidade do Rio e também a lei que regulamentou o serviço do comércio ambulante. Ainda em seu perfil no site da Câmara dos Veeadores, destaca como marca a economia de R$ 515 milhões do orçamento do Legislativo Municipal, que foi um do aço, para a Prefeitura construir clincas da família, escolas do amanhã, reformar os hospitais municipalizados Albert Schweitzer e Rocha Faria, e ressalta que doou ainda recurso para reforçar as ações no combate a Covid-19 na cidade do Rio. Em sua gestão como presidente, criou o Portal da Transparência e a Controla do Viajado da Câmara. Foi ainda em sua gestão que a Câmara criou o Conselho e o Código de Ética aqui tramitado lá na Casa há 21 anos. Muito bem, muito bem, muito bem. Secretária Municipal de Saúde, Beatriz Busch, pede exoneração do cargo. Subsecretário Jorge Darzi assume a pasta. A Secretária Municipal de Saúde, Ana Beatriz Busch, foi exonerada do cargo nos últimos dias do mandato do Prefeito Marcelo Crivella, que foi preso na manhã desta terça-feira. De acordo com o texto publicado em Jair Oficial do Município, nesta manhã, a exoneração foi a pedido da secretária. O subsecretário Jorge Darzi assume a pasta nestes últimos 10 dias da gestão criativa. Procurado pelo Jornal Dia, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não se manifestou. Nova variância do Jornal Navarro é identificada no estado do Rio. Assim como outras variâncias, não há indícios de que a nova linhagem diminua a eficácia das vacinas. Uma nova linhagem do SARS-CoV-2, vírus responsável por causar COVID-19, foi descoberta por cientistas do estado do Rio. Essa nova variância do Jornal Navarro é derivada da linhagem, que já estava em circulação no Brasil e foi identificada no Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, em Petrópolis. Das 180 amostras analisadas, 60% eram do município do Rio e 38% apresentaram mutações. Apesar da informação alarmante, o estudo não indica que essa nova linhagem seja mais agressiva ou transmissível, informa somente a sua descoberta. Os pesquisadores, porém, reforçam que assim como as outras variantes do vírus, não há indícios de que a nova cepa torna as vacinas menos eficazes. A descoberta é fruto do trabalho do Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, sobre a coordenação da pesquisadora Ana Teresa Vasconcelos, com parceria do Laboratório de Biologia Molecular da UFRJ, entre outras instituições. O trabalho é parte da rede Corona Ômica, do MCTI e da rede Fluminense de Ômicas, apoiada pela Faperge e foi publicado no site do LNCC e submetido ao REB RXIV. Coordenadoria da Diversidade Sexual faz apelo com informações de trans desaparecida. Bárbara Aias não dá notícias para a sua família desde as 3 horas da tarde desta segunda-feira, dia 21. A estudante de jornalismo e militante da causa trans, Bárbara Aias, está desaparecida desde as 15 horas desta segunda-feira, dia 21. O marido de Bárbara, identificado apenas como Patrick, e o advogado Psol, que não teve o nome divulgado, foram até a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. O coordenador da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio, Nélio Georgine, faz um apelo por informações sobre o paradeiro de Bárbara. Temendo-se pela vida dela, que tenha sofrido transfobia, alguma violência física por intolerância, foi criada uma corrente nas redes sociais dos trans militantes LGBTs, a família e a polícia para encontrar o paradeiro da Bárbara. Ele é uma muito conhecida no meio artístico e político, além de muito querida pelos grupos LGBTs, diz Georgine. Indiana Siqueira, líder da Casa NEM, espaço que acolhe pessoas transexuais e travestis em situação de rua, procurou a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, SES, para pedir ajuda e também disponibilizou um telefone de contato para informações. Qualquer informação, ligar ou enviar mensagem para a Casa NEM no WhatsApp 21 99 128 2569, repetindo, 21 99 128 2569, ou ainda pelo telefone da Prefeitura do Rio, 1746. A seguir, as notícias das colunas Futebol Esporte Companhia e Gazette. E ainda, você vai conferir as notícias das colunas no WhatsApp, Destaque Bizarro e a última do J.A. e o Jornal André Moinho, volta já já. Não saia daí. Eu volto. Tchau, tchau, tchau. Lucas Lucco e Pernambucanos Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas Até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Se ela não faz feliz Para a educação de crianças Tenho boas notícias O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação Está lançando o curso ABC Alfabetização baseada na ciência Oferecido pela CAPES em parceria com renomadas instituições portuguesas O curso faz parte do programa Tempo de Aprender É totalmente gratuito e online Inscreva-se já em alfabetização.mec.gov.br Para se proteger do coronavírus O Governo do Estado adotou medidas duras e importantes Logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos e quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção de cada um E o compromisso de todos Governo do Estado do Rio de Janeiro O Neymar só volta aos gramados ano que vem Informa o Paris Saint-Germain O jogador se recupera de mim e torce no torno do zero esquerdo O Paris Saint-Germain atualizou no seu site oficial a situação física de Neymar O clube informa que o brasileiro só volta aos gramados em janeiro Apesar da previsão, o clube não estipulou uma data exata para o retorno do caque ao campo Neymar seguindo o mecanismo de entorce no torno do zero esquerdo Há uma área de contusão óssea que continua sob cuidados Seu retorno às competições está previsto para janeiro Informa o PSG Neymar sofreu uma entrada dura do também brasileiro Thiago Mendes No confronto contra o Olympique Lyonnais, ou conhecido como Lyon, pelo campeonato francês O atacante da seleção brasileira se recupera de mim e torce no torno do zero esquerdo O dirigente do Independiente descarta prorrogar empréstimos de Benítez Não é possível A Argentina chegou ao Vasco em fevereiro e marcou dois gols em 26 partidas pelo Cruz Maltino A permanência de Martim Benítez no Vasco está cada vez mais difícil Na primeira entrevista coletiva com o presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado Afirmou que não iniciar seu mandato faziam loucuras E que a única possibilidade de momento é estender o contrato até fevereiro No entanto, Independiente segue irredutível e nem cogita o novo empréstimo Não sei o que vai acontecer, esperemos, mas não é possível o empréstimo até o fim do brasileiro O presidente falou que há uma questão da FIFA sobre prorrogação de empréstimos que venceriam em dezembro Mas não é assim O empréstimo se encerra em 31 de dezembro Se não chegar a opção de compra, há outros três ou quatro clubes interessados e nós avançaremos Afirma o Correio Damiani, diretor esportivo do Corro Durante a coletiva concedida na última segunda-feira, Salgado não escondeu pessimismo sobre a permanência do argentino Apesar da dificuldade, Manantário garantiu que seguirá tentando negociar com o Gomogiano, presidente do Independiente Para ser muito sincero, não houve nenhuma sinalização positiva por parte do empresário O empresário disse que ele tem que ser devolvido ao fim do contrato E isso é um desejo do presidente do Independiente Já falei com o empresário, falei da nossa proposta de estender o contrato até o final brasileiro Nada mais justo que o contrato ser estendido Ele deve ter passado isso ao presidente Tentei falar com o presidente duas vezes, não consegui Mas vamos continuar tentando, para tentar demovê-lo de devolver o Benítez Agora no final de dezembro, disse Salgado O mercado ganhou o Vasco em fevereiro e soma dois gols em 26 jogos pelo Cruz Maltino O próximo compromisso da equipe, comandada por Ricardo Sapinto, será contra o Atlético Paranaense No próximo domingo, na Ana da Baixada A bola rola às 6h15 da tarde, no horário de Brasília Caso as conversas não avancem, Martim Benítez pode deixar o Vasco sem se despedir da torcida Vale ressaltar que o último jogo argentino foi no dia 13 de dezembro No empate com 1x1 com o Fluminense em São João Muito bem, muito bem, muito bem Lembrando que você pode acompanhar as redes sociais no cantinho esquerdo da tela, viu? Você pode acompanhar o meu Instagram, canal André Amorim O meu Twitter, André Luiz Amorim O meu TikTok, André Conta Amorim Ou o meu Facebook, André Amorim, frase do dia Senni diz entender a irritação de Adéa Rascaeta com substituição Ninguém quer sair Meia não gostou de ser substituído na partida contra o Bahia Adéa Rascaeta ficou visivamente incomodada ao ser substituído na partida contra o Bahia No último domingo, quando o Flamengo ainda perdia o jogo por 3x2 Em entrevista ao programa do SBT nesta segunda-feira O técnico Rogério Senni negou qualquer atrito e disse entender a postura do Uruguai De Rascaeta é um jogador genial, assim como Everton Ribeiro Eles têm características parecidas Um destro que joga pela esquerda Um canhoto que joga pela direita Ambos com funções de armar Eu entendo De Rascaeta Nenhum jogador quer sair de campo Ele quer estar lá dentro de campo, afirmou Senni chegou a comparar a atitude do jogador com a de Everton Ribeiro Que deixou o campo alguns minutos depois E foi o primeiro atleta a cumprimentar o técnico logo após o término da partida Quando você está perdendo o jogo 3x2 o atleta quer estar lá Pois acha que pode resolver, pode ajudar um pouco mais Então não tem problema nenhum Claro que a atitude do Everton é sempre mais tranquila de se levar E estou super feliz com o desempenho dos dois Em relação ao De Rascaeta e ao Everton Eles são jogadores excepcionais O Flamengo volta a campo no próximo sábado às 7 horas da noite Contra o Fortaleza no Castelão pela 27ª rodada do Brasileiro Felipe Melo se posiciona contra o racismo Mas pede cautela Em caso Gerson O palmeiras entende que o contexto deve ser levado em conta Felipe Melo se pronunciou diante das acusações de racismo De Gerson contra Juan Pablo Ramírez na vitória do Flamengo por 4 a 3 Sobre o Bahia pelo Campeonato Brasileiro O meio do Palmeiras afirmou que o assunto racismo deve ser discutido e compartilhado diariamente Não apenas quando atinge uma figura pública É uma situação que temos de combater no nosso dia a dia Não tem que deixar acontecer, como foi com o Gerson lá começar a falar A gente vê um policial, um cidadão do supermercado Que são chamados de negro, alvo de racismo A nossa luta tem de sediar antes de acontecer com uma pessoa pública para combater e exterminar o racismo Disse o meio campista do Palmeiras em participação no Arena SBT na última segunda-feira Ainda assim, o volante pediu calma E entende que os dois lados da história precisam ser ouvidos Felipe Melo afirma que o contexto deve ser levado em conta Tem uma diferença muito grande entre falar um cala a boca, negão, sem querer ofender Como eu já ouvi E chamar de macaco, por exemplo Como já aconteceu comigo contra o Penharol Então, tem de ouvir os dois lados Entender o que o outro falou Por ser colombiano, ele pode entender o negão como algo comum Assim como eu brinco com meu pai às vezes É importante combater Eu educo meus filhos para tomarem muito cuidado com o que falam Com o pretor Botafogo encaminha a renovação com o volante Cícero O jogador ficará pelo menos até o fim do Brasileiro O volante Cícero ficará no Botafogo pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro em fevereiro Segundo o GE.globo, o jogador possui cláusula de renovação automática até dezembro de 2021 Mas o Glorioso convenceu seus representantes que ela passe a valer somente no fim da temporada Para o Botafogo, por 2020 ter sido um ano atípico com a extensão do Brasileirão até o início de 2021 O caminho mais correto é que uma nova conversa somente ao fim do Campeonato A tendência é que a colocação final da equipe tenha peso no futuro do volante No ano passado, Cícero também possuiu em seu contrato Uma cláusula de renovação automática ao fim do ano É o que estava previsto desde que ele chegou ao clube em fevereiro de 2019 No fim da última temporada, o Botafogo tentou um acordo para que Cícero deixasse o clube Mas representantes do jogador não aceitaram Ele teve apenas uma readequação no salário, já que possui um dos maiores do elenco alvinegro Neste ano, teve poucas oportunidades e chegou a ser afastado Só foi reintegrada após a chegada do gerente de futebol Toulouse Tossa O futuro de Marcos Paulo no Fluminense só deve ser resolvido em 2021 O tricolor tenta renovar vínculo do atacante O atacante Marcos Paulo só deve ter seu futuro definido em 2021 Segundo a Rádio Globo, após se reunir com a diretoria do Fluminense na última semana Representantes do atleta disseram que faria uma contra proposta O que não aconteceu até o momento Um deles inclusive já informou ao presidente Maio Bittencourt que a conversa só será retomada em janeiro O adiamento sobre a renovação não agradou o Fluminense Uma vez que a partir de janeiro, Marcos Paulo pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe Já que seu vínculo vai até junho O presidente Maio Bittencourt havia ficado satisfeito com a reunião Que contou com a participação do jogador A oferta foi maior do que aquela que havia sido feita em agosto Na ocasião, o staff do atleta não respondeu Já que havia a expectativa dele ser negociado O que não aconteceu A decisão do Fluminense em fazer uma oferta superior Teve o intuito de convencer mais rápido os empresários de Marcos Paulo No entanto, neste momento Não há prazo para a definição do futuro dos jogadores Exclusivo de um dia Na coluna da Flávia Oliveira, me decepcionei com o de Mila E deixei até ser fã, diz advogado Diego Barcelos disse que foi maltratado pela cantora e equipe Diego Barcelos é advogado, morador de volta redonda E era um fã de carteirinha de o de Mila Desde que a cantora se apresentava como MC Beyoncé A admissão viu a decepção Após o mal fadado encontro com o convívio pela equipe de produção na funkeira Em um parque de diversão na semana passada Na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio Diego alega que foi maltratado e humilhado Pela Entorot Ou da Rainha das Favelas Diego participou de um concurso Que era para passar um dia no parque com a Luz Mila As 40 pessoas que fizessem os maiores números de plays da música Rainha das Favelas nas plataformas digitais Seriam os vencedores do concurso Fiz 3.500 plays e fui selecionado Tive as passagens de ônibus pagas Hospedagem do hotel por uma noite paga E também fiz testes para a Covil de 19 Cheguei no rodoviário às 10 horas da manhã Mas eu e outros fãs tivemos de pé o transporte em um posto ao lado da Novo Rio Que nos apareceu ao parque até as 2 horas da tarde Chegamos lá às 15 horas E até tínhamos água, pipoca, cachorros quentes, refrigerantes e abadás disponíveis Mas tudo isso só seria liberado depois que Luz Mila chegasse Ou seja, tudo já começou bem errado Admite o rapaz de 30 anos De acordo com Diego, Luz Mila chegou meia hora depois Que uma equipe de televisão apareceu para gravar o encontro da cantora com os fãs Por volta das 6 horas da tarde Foi decepcionante Porque ela só era simpática e interagia quando as câmeras estavam por perto Interagou Diego Que para pior a situação teve um pequeno atrito com a própria cantora Durante as gravações tivemos nossos telefones confiscados Ok, mas quando acabou tudo por volta das 8 horas da noite Nós estávamos indo embora E no caminho da banqueia a levar os fãs para o hotel Eu vi a Luz Mila com a mãe Silvana Cheguei e pedi uma foto Mas ela disse que não podia Se eu tirar com você, eu tenho que tirar com todos Fiquei chateado E fui fazer um registro para colocar nos stories com ela no fundo Ela viu e mandou segurança me interpelar E o rapaz veio de uma forma bem agressiva Foi uma cena muito chata Diego relatou o episódio nas redes sociais no mesmo dia Para quê? Ele foi atacado não só pelos fãs Como por membros da própria equipe da Luz Mila Tive de apagar as redes sociais Mas resolvi tornar isso público Porque todo mundo tem o direito de expressar sua indignação Fui maltratado sim pela Luz Mila e pela equipe dela Eu não tenho o direito de contar a minha decepção nas minhas redes sociais Quem disse que eu quero biscoito? Quer dizer, que eu quero aparecer no caso, né? Eu só quero contar um episódio que aconteceu comigo E que outras pessoas podem ter passado também E não tiveram coragem de relatar ou de expor um ídolo Eu tenho! A coluna Procurei a assessoria de imprensa Luz Mila Que questionou a importância na matéria E achou desnecessária a publicação Então tá, né? Bianca Andrade Conhecida como Boca Rosa Confirma a gravidez A apresentadora e influenciadora Espera o primeiro filho do youtuber Fred Bianca Andrade está grávida A apresentadora e influenciadora Resolver usar as redes sociais Para confirmar a sua primeira gestação Com o namorado O youtuber Fred Do canal Desimpedido Depois de vários boatos sobre a gestação Sim Sim, teremos um baby Óbvio que gostaríamos de esperar uns 3 meses Para falar com segurança dessa vidinha que está por vir Mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo E tudo bem, não vou me apalar E bora seguir o baile Até porque estamos felizes para um baralho E esse bebezinho já é mais amado que tudo Então é respeito e carinho às pessoas que nos acompanham E torcem tanto por nós Resolvemos nos antecipar nesse comunicado Fiquem tranquilos porque estamos bem e cheios de motivos para comemorar Disse Bianca em um comunicado Fred também se pronunciou no seu perfil Entre idas e vindas A relação de Bianca e Fred já dura 3 anos O casal assumiu o romance publicamente em setembro Cerca de 6 meses após oficializar a relação A coluna Sol do Quimianca Completou 2 meses de gravidez Muito bem Ainda na coluna da Fábio Oliveira Tudo muito recente Não tenho o que falar Diz Marcelo Magoa Sobre a Fer com o cantor A ex-BB está conhecendo melhor Luisa, dupla sertaneja com Maurílio Marcela Magoa Diz que está conhecendo melhor A cantora Luisa, dupla sertaneja com Maurílio A ex-BB confirmou a Fer para a coluna através da irmã É tudo muito recente Não tenho o que falar A médica ginecologista está tão envolvida Que não se importa com a distância entre São Paulo Onde vive E Goiânia, a cidade da cantora A coluna soube que as duas se reversam entre as duas capitais Estão planejando passar o Réveillon juntas Mariane, irmã e assessora de Marcela Foi quem contou que as duas se conheceram Durante uma viagem a Maragogi Em Alagoas no início de novembro E foram apresentadas por amigos em comum Na viagem, Marcela estava acompanhada As três bebês Gisele Bicalho Yves Moraes E Aiane Almeida Ainda na coluna da Fábio Oliveira De um dia Bruna Marquezine revela ser uma pessoa chata A atriz diz que não tem muita paciência no primeiro encontro com o Futura Fer Bruna Marquezine continua fazendo o balanço de 2020 Esperando coisas boas para o ano que vem A atriz, nova contratada na Netflix Ainda revelou que é uma pessoa chata em relação aos amores e primeiros encontros com o Futura Fer Sempre fui chata A palavra é essa mesmo Chata Eu tenho preguiça de primeiro encontro Sabe aquela saída que você ainda não conhece a pessoa Que você vai, vai conhecer, vai saber se vai rolar E nos últimos meses não tinha essa de vamos jantar Você vai ter de ir para a casa da pessoa e a pessoa passou Pior ainda Imagina eu receber alguém na minha casa O date pode ser ótimo, um papo, uma delícia Mas pode ser um saco também E você não tem para não sair porque você está dentro da sua casa E também não pode mandar a pessoa ir embora Eu tive de dar broncas em amigas Porque estavam saindo demais Meus ideias são normalmente com pessoas Que de alguma forma eu já tive algum contato São amigos de amigo Alguém que por algum motivo eu tive de conviver E teve abertura para isso Contou a atriz ao Jornal Público Eu achava que ninguém Conta pouca Na coluna da Fábio Oliveira de O Dia Na coluna da Fábio Oliveira de O Dia Cantor assume a bissexualidade Comecei a ficar com meninas de 13 a 14 anos Durante muitos anos a cantora Era pouca Ex-Pouca Rontas Achava que era lésbica Mas descobriu a sua bissexualidade Depois de um relacionamento com um homem Eu achava que nem gostava de macho Para ir neste converse As três primeiras pessoas que eu me relacionei na minha vida Foram mulheres E a minha mãe foi a primeira pessoa a achar que eu era lésbica mesmo E que eu não gostava de homens Cheguei até a achar que a minha mãe estava certa Por mais que ela não me apoiasse Depois a quarta pessoa que eu fiquei foi um homem Eu gosto disso também Acho que eu subi E continuei ficando com os dois Atualmente sou comprometida com um homem Mas eu sou bissexual Em entrevista ao site O Feno Viviane de Queiroz Pereira Continuou a falar sobre a sua orientação sexual na adolescência Na época em que eu namorei meninas Eu não era uma pessoa pública ainda Eu comecei a ficar com meninas Com 13, 14 anos Por aí O público LGBTQIA+, foi o primeiro a me abraçar mesmo Na minha carreira a gente é uma conexão só Eu faço parte Eu luto Tento usar minha visibilidade a favor disso Sempre apoiei Sempre estive presente nas paradas E acho muito importante artistas abraçarem essa causa Aqui acertou Poca Que já é mãe Também assumiu que faz questão de lutar pelo empoderamento feminino Que já se tornou uma das principais marcas de suas canções Eu gosto de pautar esses assuntos nas minhas músicas Porque é muito legal Não imaginava o quanto a música podia impactar na vida das pessoas Conta a cantora Que falou também sobre a parceria recém lançada com Pabllo Vittar Tem muito tempo que a gente estava planejando um feat e amo colaborar com a Pabllo Ela queria algo que chocasse E a primeira vez que eu escutei Bandido eu falei É essa música É uma canção para cima A nossa cara E a coreografia causou muito com a música Concluiu Poca Poca que inicialmente a MC Pocahontas Mas aí quando ela foi para uma grande gravadora Ela teve de trocar o número artístico para Aliás, abreviar o nome artístico para apenas Pocahontas Com H no final Para não ter problemas com a Disney Proprietária do nome Pocahontas Que conta história de uma índia Pois muito bem Ainda na coluna da Pabllo Vittar de Udia Tatisato Testa positivo para a Covil de 19 DJ e influenciadora já está em isolamento dentro de casa E torce para uma recuperação rápida A DJ Tatisato Ex princesa da dupla Princesa e o Plebeu Aquela dupla da música Mas ela é tão maravilhosa Ela é poderosa Traz a vaca Revar A gente é maravilhosa Trazendo o que vai dar Um jeitinho de menino inocente A DJ Tatisato é mais uma vítima da Covil de 19 Depois de sentir alguns sintomas como dores de cabeça no corpo A influenciadora procurou um médico que a orientou a fazer os exames Do diagnóstico para a Chorna Vias Tati fez E o resultado foi positivo Na quinta-feira dia 17 Comecei com dor de cabeça Como conheço muito bem meu corpo Notei que não é uma dor de cabeça comum No dia seguinte veio uma tosse seca Depois as dores no corpo E para completar uma febre alta que me deixou mal no domingo Fico triste porque tentei ao máximo evitar aglomerações Saia só quando precisava trabalhar E estava em casa com poucas pessoas Mas cheia de ser né O mais importante agora é me cuidar Para uma recuperação mais breve possível Mais rápida possível Vou ficar o Natal isolada Mas tudo tem um propósito Deus sabe de todas as coisas Contou a coluna Exclusivo de O Dia José Loreto é flagrado aos beijos com modelo e ex-miss O ator vive uma fé com Carol Valença A coluna que tem amigo Em tudo quanto é lugar Recebeu uma foto de um casal no maior love No canto da pista da Da XC Rio A casa noturna que fica dentro do Jockey Club No Jardim Montanho A festa aconteceu no último domingo dia 20 E sabe quem é um dos fumbinhos José Loreto e a modelo em mim Sergipe 2016 Carol Valença Os dois estão vivendo uma fé A pouquíssimo tempo E tudo indica que o relacionamento Tem chance de avançar Vamos aguardar os próximos capítulos Paulo Gustavo Paulo Gustavo garante gargalhadas com 220 volts na clube Super feliz e orgulhoso A atração especial de fim de ano Conta com personagens queridos do público Como Dona Herminha E As Senhoras dos Absurdos Além das participações de Isa Débora Seco Erson Capri Entre outros As gargalhadas estão garantidas com Paulo Gustavo E o programa 220 volts especial de fim de ano O que foi ao ar na Globo Na noite desta terça-feira A atração já é sucesso no multishow E ganha espaço pela primeira vez na TV aberta Com participações de Erson Capri Débora Seco Isa Angélica Malu Valle Rafael Zulu E Pedro Lavaz 220 volts especial de fim de ano Abordam situações típicas das festas de fim de ano Como aquele constrangedor amigo oculto da empresa Ou a dificuldade para escolher a roupa ideal para o Réveillon O programa foi gravado em meio a Panda Emia de Chornavares O que deixou Paulo Gustavo apreensivo Mas deu tudo certo Eu amei gravar o programa A gente Equipe 220 volts Ficou com medo por causa da Panda Emia É uma loucura gravar com aquele protocolo todo Com várias pessoas no estúdio Quando você entra no estúdio Parece que você está em uma sala de cirurgia né Todo mundo com aquele negócio na cabeça Luva Dá até medo de pegar o Chornavares Mas a gente amou fazer e se divertiu muito Como eu não sou da Globo Eu não conheço a turma lá dentro Mas uma coisa que me deixou muito super feliz e orgulhoso Foi que todo mundo que estava envolvido com o programa Estava empolgado de estar trabalhando em um projeto Que já conhecia do Multishow Da internet Enfim A energia da gravação foi muito legal Foi tudo o máximo Comemou ao ator Que fez o caminho inverso E ganhou projeção a TV fechada Antes de ir para um público maior em uma emissão aberta Desde que estudava na Cal Casa de Arte de Langeza A maioria dos alunos queria ser ator da Globo Fazer a amaliação E eu lembro que eu tinha muito definido na minha cabeça Que eu queria fazer teatro Eu sonhava em formar na Cal para ir ao teatro Para ir para o teatro Eu sei que essa coisa de sonhar com a novela Com a Globo É uma coisa que está no nosso inconsciente O brasileiro consome muito televisão, novela Mas eu sonhava muito com teatro E acabei andando para essa área do teatro E acho que fiz aquilo com tanto amor Escrevendo meus próprios projetos Que o teatro foi ganhando projeção E foi me levando para estes outros braços Digamos assim, da arte Paulo Gustavo acredita que o teatro Foi o que proporcionou a oportunidade Para que ele atuasse em outros meios Eu faço televisão, eu faço cinema Porque eu faço teatro Para mim, o natural seria isso mesmo De estar na TV para o último Mas eu estou muito feliz A Globo é uma empresa que realmente Joga um maior forte para cima do talento Eu fico super orgulhoso de poder estar ali No especial de fim de ano Fazer um trabalho que eu amo tanto Que é os 220V Os 220V foi o primeiro trabalho na TV Que eu apresentei e escrevi Fui eu que apresentei o projeto para o Multishow Foi lá com uma paixinha embaixo do braço E eles mega compraram a ideia E acabou virando maior sucesso lá dentro do canal Dona Hermínia Por ser um trabalho tão conhecido para o público Alguns personagens muito queridos Não podem ficar de fora do especial de Fijão É o caso da Dona Hermínia Que foi inspirada na mãe de Paulo Gustavo Criar personagens vai muito da nossa observação Eu sou um cara muito observador Sempre fui E tem uma família de mulheres muito fortes Muito empoderadas A Dona Hermínia foi sendo construída E lapidada ao longo desses anos Por isso que eu fui criando uma propriedade Para falar dela Para escrever para ela Foi assim que eu acabei Que eu acabei construindo essa personagem Que ela conquistou o carinho de tanta gente Mas ela realmente é uma personagem Que é a parte de mim mesmo Quando eu chego no camarim E olha aquele bob Aquela roupa Aquela ali Também é uma coisa que mexe comigo Eu trato essa personagem A roupa A peruca O sapato Como uma coisa meio sagrada para mim Porque eu acho que a personagem Mudou a minha vida para sempre Nunca imaginei Quando eu estava morando Na minha casa em Itaipu Em Niterói Escrevendo sozinho No meu quarto Uma peça de teatro Que essa peça Iria virar um programa Um filme Que fosse ter Essa repercussão toda nacionalmente Analisa Os outros personagens Também são fruto do olhar para o ator Eu vou pegando os tipos Todo mundo tem um amigo Playboy Sem unção Todo mundo tem um amigo mais nerd Que é todo quietinho Sempre ligado nas coisas Todo mundo tem Alguém preconceituoso Conhece alguém sem unção Com as senhoras absurdas Que é uma ótima personagem Para criticar E zoar esse tipo de gente É colocar uma lente de aumento No que a gente vê No dia a dia Era do cancelamento E muito se engana Quem pensa que o ator Precisou mudar sua linguagem Para se adaptar A TV aberta É uma adolescinha Como ator Mas é uma adolescinha Muito como ser humano também Então coisas que eu fazia no passado Nos anos 20 voltos Não cabe mais eu fazer hoje em dia Com esses anos todos Que foram passando E esse ganho de consciência Que a gente foi tendo Tem coisas que não tem mais graça Para fazer Eu mesmo sou contra várias coisas Que eu fiz Falei Brinquei no passado Tem coisa que eu realmente gostaria De apagar para sempre E apagar para sempre É uma forma de me redimir também De me desculpar Porque inevitavelmente A gente acaba sendo preconceituoso Numa piada ou outra Reflete O filtro para a TV aberta Para mim Agora é o mesmo filtro Para a TV fechada Eu já tenho esse filtro meu Se vai passar na TV aberta ou fechada Não importa O que importa É quando sai de mim Já sai um trabalho pronto Eu fico pensando no roteiro Será que eu vou ofender alguém? Será que eu posso falar isso? Principalmente nessa era do cancelamento Que a gente vive Que é uma era Que tem essa parte muito raivosa Essa galera na internet Que não está querendo resolver E refletir Uma galera Que está querendo brigar Mas o filtro de Paulo Gustavo Não é apenas por conta do cancelamento Tem coisas que já me incomodam atualmente Não importa se está certo ou errado Me incomoda como artista E como ser humano Então eu já não escrevo E não faço Já aconteceu de eu falar e gritar Tinha essa parte Me deu uma incomodada Programa na Globo Apesar de estar fazendo especial de final de ano E de Minha Mãe é uma peça Virar um seiado na Globo em 2021 Paulo Gustavo não pensa em um contrato fixo com a emissora Não pensa em um contrato fixo com a emissora Eu tenho o sonho de ser ator Trabalhar durante muitos anos Ter saúde Pode parecer clichê Mas não é Mas o meu maior sonho Mas o meu sonho é maior Que tem um programa na Globo Eu tenho o sonho De poder trabalhar Com quem me dá liberdade artística Isso é a coisa mais valiosa Importante para um artista Então eu gosto de ter liberdade Para fazer o que eu estou a fim de fazer Do jeito que eu quero O meu trabalho é muito artesanal Eu cuido muito Eu estou no set Mas eu escrevo Eu passo para a digestão Eu vejo a cor A mixagem A trilha sonora Se eu tenho um lugar Que me dê essa liberdade Esse é o lugar certo para mim Independente de onde seja Garante o ator Que é só ilugido para isso Eu acho a Globo Uma empresa poderosa A qualidade de 220 volts Lá está incrível Tudo muito bonito Tudo muito bem cuidado Foi muito acolhido Todo mundo me tratou Com o maior carinho A minha mãe é uma beça Eu sei lá Vão ter 20 episódios Acho que o próximo ano Eu vou ter programa lá Depois eu não sei Como será minha vida não Aí deixa a vida me levar Brincou o ator Entoando os versos Da música de Zeca Parodinho Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Panda, Emia e tempo para os filhos O período de isolamento social não foi tão difícil para Apolo Gustavo Que tende a transformar os momentos pesados em humor Não é que eu nunca fique triste Mas até quando eu começo a ficar triste Eu começo a transformar isso de alguma forma em risada Não sei se é um dom Ou se é uma coisa que eu exercito ao longo da minha vida Muita coisa que tem em minha mãe É uma peça, um teatro Na vida real Não foi engraçado E eu transformei isso em comédia A dona Hermínia é uma personagem muito sozinha A minha mãe foi uma mulher muito sozinha durante o tempo Porque eu e minha irmã moramos com o nosso pai por um período Minha mãe trabalhava muito Foi uma guerreira Até se aposentar Então muita coisa na vida real Era triste Era difícil Mas depois vocês morrem dinheiro Minha mãe é uma peça E eu pego aquela cor toda E transformo em humor Eu tendo a fazer isso na minha vida Explica Mas a gente viveu um ano muito triste Eu não podia ligar a televisão Porque eu chorava Fiquei muito tocado Muito emocionado Muita gente normalizou essas perdas todas Que a gente teve Mas não é normal o que a gente está vivendo Eu fico feliz De agora No final do ano Estar podendo trazer esse programa Que eu acho que é um respiro Para o que a gente está vivendo O ator aproveitou o isolamento para cuidar da família E dos filhos gêmeos Gael e Romeu Frutos do casamento com detalhes pretas Eu também tive um ano muito atípico Porque eu me tornei pai Então eu estou falando de um lugar super privilegiado De poder ficar em casa com os meus filhos Mas no meio dessa loucura Dessa tragédia toda Eu também pude cuidar deles Então eles vão poder fazer um ano em 3 meses Ou seja Eu estou há um ano em 3 meses com eles Nem todo mundo pode A gente mesmo só tinha separado 6 meses para isso Então eu curti muito esses primeiros meses deles E tem uma outra coisa também Eu faço análise há muitos anos Eu sou um cara muito transparente comigo Eu falo muita coisa para mim mesmo Eu me enxergo direito Nessas 40 antenas Em que muita gente ficou em crise Se separou Como eu fiz análise esses anos todos Então eu acho que É como se a minha conta estivesse paga Eu não fiquei em crise comigo Eu fiquei super na minha Consegui ficar sozinho Olhar para o teto Escutar música E também quando a gente estava trabalhando muito nisso A carreira Que a gente começa a ter projeção A viajar A gente fica numa excitação de trabalho E não percebe que a gente pode parar E agora Com esse um ano Que eu fiquei parado Eu saquei que eu posso parar mesmo Dois meses em casa Eu achava que eu ia enlouquecer Mas não O 220 Pouça especial De fim de ano Tem roteiro de Paulo Gustavo E Phil Brás E direção artística De Susana Garcia Muito bem Glória Maria Relembra especial Roberto Carlos em Jerusalém Ele estava em estado de graça Emoções em Jerusalém Foi reprisado na Globo Na noite desta terça-feira O final do ano está chegando E como uma tradição Temos o especial do rei Roberto Carlos na Globo A emissora reprisou nesta terça-feira Emoções em Jerusalém Que foi gravado na Terra Santa Exibido originalmente em 2011 Tenho um carinho muito especial Por este show Fico muito feliz Em poder dividir com meus fãs As emoções vividas em Jerusalém Festejo Ah! Perdão, perdão, perdão Tenho um carinho muito especial Por este show Fico muito feliz Em poder dividir com meus fãs As emoções vividas em Jerusalém Festejo aí Quem também está muito feliz Com a reprise do show É Glória Maria Que acompanhou tudo Tudo bem espertinho Lá em Jerusalém A gravação e apresentação deste especial Foram alguns dos momentos Mais emocionantes da minha vida profissional A gente foi para Jerusalém Uma cidade sagrada Gravamos em uma arena Um lugar espetacular Com toda Jerusalém Ao fundo Ao ar livre Foi uma noite de mais do que emoção Foi uma noite de impulsação O Roberto estava em estado de graça Todo mundo sabe da religiosidade dele Então ele estava super emocionado De estar em Jerusalém Como diz o rei Foi um momento lindo A apresentadora conta que ficou em choque Quando a atora convidou para dançar com ele no palco Para mim foi mais lindo ainda Porque eu fui convidada para apresentar E como todo mundo sabe Roberto é aquela coisa perfeccionista Exigente demais Ele exigiu que ninguém me falasse Quem em um momento qualquer Ia me convidar para dançar Entrou e vivia um sonho De repente ele começa a cantar Para dançar com ele O pessoal do ponto eletrônico Vai pro palco O pessoal do ponto eletrônico Vai pro palco E eu acreditava Que tinha feito alguma coisa errada Não sabia o que eu tinha feito Até que alguém me falou Vai pro palco Que ele quer falar com você E eu disse Mas ele está cantando Aí eu fui Tive a surpresa dele me pegar E a gente começar a dançar Então foi realmente Um dos momentos mais bonitos da minha vida Ele cantou de uma maneira Que desde há muito tempo ele não cantava Ele estava maravilhoso Tudo estava maravilhoso A plateia tinha judeus, muçulmanos, brasileiros Tinha de tudo Foi um momento de confraternização De espiritualidade fortíssima Foi um momento talvez Mais lindo emocionamento da minha vida Porque eu fiz milhões de outras coisas Mas esse momento eu nunca mais esqueci Garante Para Glória Maria O sucesso do especial de Alberto Castro Todos os anos se deve ao fato De o cantor falar de amor O Alberto é eterno Todo mundo gosta dele O Alberto é um cara que fala de amor E por enquanto apesar da Panda e Mia E que tudo está acontecendo no mundo O amor ainda é o que move todas as coisas Enquanto existir o amor O Alberto vai estar ali presente Ele fala de tudo aquilo que a gente gosta Felicidade, sofrimento, espera, procura, desencanto, expectativa E quem não quer viver isso Enquanto a gente tiver essa capacidade de amar O Alberto vai continuar encantando Amigos O Alberto Castro foi a primeira pessoa a ligar para a Glória Maria Quando ela saiu do CTI Centro de Terapia Intensiva Após passar por uma cirurgia no cérebro Em novembro do ano passado Esse foi outro momento lindo Eu tinha passado 6 horas na cirurgia Fiquei 48 horas no CTI E quando eu estava saindo no corredor Para ir para o meu quarto A minha acompanhante disse Que tinha uma pessoa querendo falar comigo Eu estava tonta Peguei o telefone Alguém falou que era o RC Eu não me toquei E quando eu peguei o telefone Só vi Glória E sabia que era ele E então foi a primeira pessoa que me disse Você vai sair dessa Você não se preocupe Eu estou com você Foi realmente uma prova de carinho De amizade Que era impensável A gente é amigo há muito tempo Temos uma conexão muito especial Eu acho o Roberto uma pessoa extraordinária Pelo conjunto da obra Pela vida dele Tudo o que ele viveu Então a nossa relação é de alma Eu tenho algumas pessoas na vida Que eu quero ter sempre perto de mim E o Roberto indiscutivelmente É uma delas Muito bem Muito bem Muito bem Filha de Nisette Bruno emociona Na web Com um vídeo sobre gratidão Obrigada por tudo minha mãe Escreveu a atriz Beth Goulart emocionou os internautas Ao postar um vídeo antigo Em que aparece ao lado da mãe A atriz Nisette Bruno Que morreu vítima De covil de 19 A postagem do vídeo Foi feita na tarde de segunda-feira Pouco depois do valor da atriz Nas imagens Nisette Bruno aparece falando sobre gratidão O importante é você saber que tem gratidão É o quanto sou grata Diz Nisette no vídeo Na sequência Beth Goulart aparece falando sobre a mãe Uma das coisas mais lindas que aprendi com a mãe Além da gratidão É a fé É essa fé maravilhosa que a senhora nos ensinou Que a senhora tem profundamente E toma suas atitudes Diz a filha da Denise Na legenda do vídeo Beth Goulart agradeceu pelos bons momentos Que teve com a mãe Gratidão é a palavra para este momento Obrigada por tudo minha mãe Te amo Escreveu Luan Santana Diz que gostaria de atuar no remake de Pantanal Seria muito grato Novelas está prevista para estrear em 2021 Luan Santana revelou qual papel gostaria de interpretar no remake de Pantanal previsto para estrear em 2021 Em entrevista ao G-Show, o cantor disse que ainda não recebeu um convite para atuar na trânsula Mas que adoraria viver o personagem Trindade O papel de Almir Sáter na versão original O convite não chegou Mas se vier é sim Gosto muito de atuar Seria uma honra estar nessa novela Que foi um sucesso E traz um nome que é tão importante para o nosso país Como Sumo Turo Censi Empenhado no projeto Pantanal Eu seria muito grato em fazer parte do elenco Declarou ele na entrevista Luan na sequência falou sobre viver Trindade na trama Tem tudo a ver com minha essência Interpretar um violeiro no Pantanal seria uma benção Ou o Jove, disse o cantor referindo ao papel do protagonista joventino Vivido por Marcos Winter na antiga rede de Manchete Pantanal foi ao ar em 1990 na TV Manchete Emissão está de olho em Luan Santana desde outubro Na época, o colunista Fernando Oliveira afirmou Fernando Oliveira, conhecido como Fefito Afirmou que o maior desafio da Globo estava sendo conciliar A agenda apertada do artista com os meses de gravação da novela Além dele, Lucas Lucco também estava sendo cotado Essa não seria a primeira vez que os dois se arriscaram na televisão Lucas Lucco viveu atrapalhado o Awesome de Mariação em 2016 E Luan também fez uma participação em Ailopa à Isópolis de 2015 Vale dizer também que o remake de Pantanal surge um momento delicado da região Que sofre com queimadas e desmatamentos acentuados Engajado na calça, Luan Santana está muito disposto a usar A viabilidade para ajudar o caso Ex-BB Vitor Lugo apresenta a melhora no quadro de Covid-19 Ele foi transferido para a UTI na noite de segunda-feira Após complicações da doença Após passar um dia na UTI, unidade de TAP intensiva O ex-BB Vitor Lugo apresentou melhor no quadro de Covid-19 E começou o desmame do suporte de oxigênio A informação sobre o estado de saúde dele foi divulgada no boletim de terça-feira Do Hospital Metropolitano de Alagoas Onde Vitor Lugo está internado desde sábado dia 20 Após contra a pneumonia com complicações de Covid-19 Segundo o hospital, o quadro dele é considerado estável Muito bem, muito bem, muito bem Após sair das redes sociais por racismo, Ludmila participa do especial de Natal do The Voice Brasil O programa vai ao ar nesta quinta-feira O especial de Natal do The Voice Brasil da Globo vai ao ar na próxima quinta-feira E já promete muitas emoções E isso porque diversos artistas estão presentes, incluindo Ludmila A cantora que chamou atenção recentemente por desativar suas redes sociais ao receber ataques racistas Deu detalhes e balagens interessantes sobre sua participação Em um ano em que a gente praticamente não pôde se reunir profissionalmente Acho que vai ser um encontro incrível A expectativa está a nível 1000, principalmente por ser neste projeto que estou tão ansioso para começar Vale lembrar que Ludmila será técnica da versão 60 a mais da atração no ano que vem Segundo Ludmila, o Natal em sua casa sempre foi comemorado como uma grande reunião familiar e muita música E então está muito feliz por passar a noite de Natal pertinho do público Estou onde estou por causa deles Então é o máximo essa troca de energia Ainda mais no final do ano, época em que normalmente nos reuniamos Esse foi um ano que, apesar de todos os pesares, foi produtivo para mim e para minha carreira Eu só tenho a agradecer ao público e estar pertinho deles Seja como for, vai ser uma forma de retribuir toda a força que eles me dão Ludmila inclusive falou sobre as ações positivas que tirou Tanto pessoalmente como profissionalmente, depois de um ano cheio de altos e baixos Tudo e qualquer situação nos ensina Este ano então nem se fala Mas essa panda, Emi especificamente, nos mostrou que sempre esteve na nossa casa Nós não temos controle de nada nessa vida Planejar é bom sim, tem de fazer, mas precisamos aproveitar mais a nossa vida e acompanhê-los nossos Por fim, a cantora mandou uma mensagem para os fãs Que vocês tenham um fim de ano abençoado Com alegria e muita saúde Espero que 2021 seja um ano transformador na vida de cada um de nós E que a gente possa voltar a ficar pertinho fisicamente Além de Ludmila, o especial Natalino ia contar com a presença de Cláudia Leite, Daniel, Mumuzinho e do Jui, Carlinhos Brown, Lu Santos, Isa e Michel Telor A seguir, as notícias das colunas no WhatsApp Destaque bizarro e a última do J.A. O Jornal Andromo em volta já já Não saia daí Eu volto Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala tem Tem móvel de madeira tem Material de construção tem Decorar sua sala também Tem preto como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau e maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil de todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos A mim E aquela história que tu tinha morrido hein Foram fake news meu amor Já tem plano de assistência funeral? Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade David, é baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios em vida também Olha só O melhor plano sem limite de idade 3 mil reais de indenização em morte natural E 30 mil em morte acidental Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês Assistência inventário e auxílio cesta básica por 6 meses Clube de vantagens pra consultas, exames, bem estar e muito mais A mim hein Liga logo e faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana só tem uma Com você sempre Tradição em plano de saúde A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados Qualidade comprovada Bom preço com vantagens e economia Empresário Estamos prontos para cuidar dos seus funcionários É real? É assim Venha com a sua empresa para o Assim Saúde Ligue já 2102-5555 Ou fale com o seu corretor P**** 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 Para o internacional É verdade que todos os judíos presidentes secos usaram convite de Dória para tomar a vacina contra a Covid-19. Circulou nas redes sociais que todos os ex-presidentes do Brasil recusaram o convite feito pelo vereador de São Paulo de Andréa Júnior do PSDB para tomar a vacina da Coronavac contra a Covid-19. Por meio do projeto de verificação das notícias, os usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação na lupa. Dória convidou todos os ex-presidentes para tomar a vacina. Nenhum aceitou. Tirem suas conclusões. Legenda de imagem publicada em post do Facebook que até às três horas da tarde de 22 de dezembro de 2020 tinha mais de 160 compartilhamentos. A informação analisada pela lupa é falsa. De todos os ex-presidentes vivos, o único que recusou o convite oficialmente foi Fernando Collor de Mello do POS. Em nota, a assessoria do governo do Estado de São Paulo afirmou que os ex-presidentes José Sarney do MDB, Fernando Henrique Cardoso do PSDB e Michel Temer do MDB confirmaram que vão tomar a vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O texto explica ainda que a ex-presidenta de Monsef do PT tomará a vacina quando estiver disponível em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde reside, ou caso seja enviada de São Paulo para o seu domicílio. A assessoria de Luiz Inácio Loura da Silva afirmou por e-mail que o ex-presidente viajará a Cuba, mas que caso esteja disponível, tomará o imunizante. Pelo Twitter, o ex-presidente Fernando Collor foi o único a formalizar que não participará do ato. Sobre a notícia publicada pelos veículos de comunicação nesta sexta-feira, dia 18, informa a todos. Agradeço ao convite feito pelo governo de São Paulo, mas não participarei. A assessoria de imprensa do ex-presidente Michel Temer confirmou por WhatsApp a informação repassada pelo governo do estado de que participará do ato solene da vacina da Covid-19. Não houve resposta das assessorias de Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. A coluna do jornalista Leonardo Sakamoto do UOL e confirmada a lupa por WhatsApp, a assessoria de Dilma Lucef afirmou que, como a ex-presidenta em Porto Alegre, não pretende a São Paulo tomar a vacina. Mas se o governo do João Doria enviar a vacina, ela tomará a dose com imensa satisfação. A UOL, a assessoria do FHC, confirmou que o ex-presidente foi consultado e que tomará a Coronavac, caso ocorra a certificação e o imunizante esteja disponível. O convite do governador João Doria Júnior aos ex-presidentes do Brasil, todos dentro do grupo-alvo do programa estadual de vacinação, PEI, é para marcar um ato para reforçar a importância da vacina. Independente de corrente partidária, ideológica ou religião de São Paulo enviada pelo governo de São Paulo, o objetivo da gestão estadual é começar a vacinação dia 25 de janeiro, com prioridade para profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais e grupos indígenas e quilombosos na primeira etapa. É verdade que a Associação Médica Americana, AMA, recomenda hidroxicloroquina em tratamento da COVID-19? Circulando nas redes sociais que a Associação Médica Americana, AMA, teria voltado atrás em seus posicionamentos e aprovado uma resolução em que recomenda o uso da hidroxicloroquina em estágios iniciais da COVID-19. Por meio do projeto de verificação das notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado, confiar a seguir o trabalho de verificação na Lupa. A Associação Médica Americana retira as inscrições contra a hidroxicloroquina, uma chatbot que circula no Facebook, que até 4h da tarde de 21 de dezembro de 2010 tinha sido compartilhada por 115 pessoas. A informação analisada pela Lupa é falsa. A Associação Médica Americana, AMA, não aprovou resolução em que altera seu posicionamento sobre o uso de hidroxicloroquina no tratamento de COVID-19. No Twitter, a AMA desmentiu o boato e afirmou que seu posicionamento permanece o mesmo, conforme resolução publicada em março. O texto que circula nas redes é uma resolução que não foi aprovada pela instituição. A Associação ressaltou ainda que as suas decisões seguem as evidências científicas. O boato surgiu após o radialista conservador norte-americano Rush Limbaugh ter ao vivo, ou melhor, ler ao vivo do Published Report site conservador dos Estados Unidos. O documento usado como fonte para o texto, contudo, não é uma resolução aprovada pela AMA ou AMA, mas um texto submetido em outubro à avaliação do segundo colegiado da Associação. Em novembro, após a realização de uma reunião dos diretores, a Associação publicou em seu site todas as resoluções apreciadas. A que trata do uso de hidroxicloroquina em estágios iniciais da COVID-19 aparece como reprovada nos documentos. A Associação também adicionou uma nota na página em que são armazenadas as informações da reunião de seus delegados, alertando que os conteúdos ali expostos cumprem função de transparência e que nem todas as resoluções expostas foram aprovadas. A plataforma de verificação PolitFact checou peças de desinformação semelhante. Será verdade que a STF impediu a obrigatoriedade da vacinação contra sarampo para imigrantes venezuelanos? Circulou nas redes sociais que o Supremo Tribunal Federal, STF, a pedido do PSOL, impediu que o Ministério da Saúde instituísse a obrigatoriedade da vacinação contra sarampo para venezuelanos que imigravam para o Brasil em 2018. Por meio do projeto de verificação de notícias, os usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da lupa. Há dois anos, quando o Ministério da Saúde tentou obrigar os imigrantes venezuelanos a se vacinarem contra sarampo para entrarem no Brasil pela fronteira em Roraima, ocorreu aquela gritaria de PSOL e companhia e o STF impediu, alegando que é inconstitucional obrigar alguém a tomar vacina. Texto que acompanha a imagem, publicado no Facebook, que até às 6h30 da tarde do dia 18 de dezembro de 2020 tinha sido compartilhada por mais de 3,9 mil pessoas. A informação analisada pela lupa é falsa. O Supremo Tribunal Federal, STF, não impediu que o Ministério da Saúde instituísse a vacinação contra o sarampo aos imigrantes venezuelanos. A assessoria de imprensa do STF informou com o e-mail que não foi encontrado nenhum registro de processo ou decisão sobre o tema. A assessoria de imprensa do PSOL, por sua vez, declarou que o partido jamais defendeu pauta contra a vacinação obrigatória de sarampo e não apresentou qualquer ação para impedir aplicação de vacina em venezuelanos que ingressavam no Brasil. Por fim, a imunização contra sarampo já era e continua sendo obrigatória para imigrantes. A peça de desinformação cita como fonte uma reportagem da Agência Brasil publicada em 14 de agosto de 2018. Contudo, o texto da agência não fala nada sobre o STF ou sobre o PSOL. Tudo que a matéria diz, na verdade, é que o Ministério da Saúde estava estudando publicar uma nota técnica recomendando que a vacinação fosse obrigatória para todos os venezuelanos que ingressavam no país. A reportagem aponta ainda que, na época, a vacinação contra o sarampo já era obrigatória para venezuelanos que pretendiam residir ou pedir asilo no Brasil. O governo pretendia estender a obrigatoriedade para todos, incluindo turistas ou pessoas viajando a trabalho. Em 2018, houve um surto de sarampo na Venezuela. Até junho daquele ano, 1.427 casos tinham sido registrados. Este surto teve impacto no Brasil, com pelo menos 84 casos sendo registrados em Roraima até aquele momento. A vacinação obrigatória é prevista em lei no Brasil desde 1904, quando o presidente Rodrigues Alves sancionou a Lei nº 1261, de 1904, que tornava obrigatória a imunização contra a varíola. Em 1975, a Lei nº 6.259, de 1975, instituiu o Programa Nacional de Imunização, que proveu um conjunto de vacinas obrigatórias. A lei foi regulamentada pelo Decreto nº 78.231, de 1975. A lei foi regulamentada pelo Decreto nº 78.231, de 1975. Um renomado cientista biomédico russo de 45 anos, que trabalhava com a obtenção de vacina contra o Covid-19, foi encontrado morto após cair de mais janelas de seu apartamento de 14º andar de prédio em São Petersburgo, na Rússia, no último sábado, 19 de dezembro. Alexander Kagansky estava usando apenas roupa íntima quando foi encontrado com o vizinho. Havia marcas de pacadas no seu corpo. Autoridades locais abriram uma investigação de assassinato. Um suspeito de 45 anos foi detido, de acordo com o Moskovski Komsomolets, que classificou a morte como ocorrida em circunstâncias estranhas. Mas, naquela segunda-feira, por falta de provas e após teste de detecção de mentira, ele acabou liberado. Agentes trabalham com a hipótese de que tenha havido uma briga antes da queda de Kagansky. Porém, o suspeito liberado, que foi identificado como amigo de infância de Kagansky, disse a polícia que eles estavam comemorando o aniversário do cientista, quando ele mesmo se esfaqueou e saltou com a morte, disse o Moskov Times. O site de notícias Russo Fontanka identificou o suspeito como jornalista Igor Ivanov. A investigação continuou. Até 2017, durante 13 anos, o cientista trabalhou na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, destacando-se em pesquisas sobre câncer com publicações nas mais prestigiadas revistas científicas do mundo. Depois, ele retornou à Rússia. Mais recentemente, ele estava trabalhando como diretor do Centro de Medicina Genômica e Regenerativa em Universidade Federal em Vladbostok. 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 E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Marido e mulher. Marido e mulher estavam dividindo uma garrafa de um bom vinho quando ele disse, aposto como você não é capaz de dizer algo que me deixa alegre e triste ao mesmo tempo. A mulher disse na bucha. Seu Lulu é maior do que o do vizinho do 502. E com essa eu vou. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho. Edição de quarta-feira dia 23 e quinta-feira 24 de dezembro de 2020. Véspera de Natal. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sexta-feira 25 de dezembro de 2020. Natal. Se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês viu. Assim é. Abba Pai. Nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza. Somos filhos do grande criador. Jesus. O ressuscitado. Fui. 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 Fui.